Oh, Trancoso, sou o primeiro campeão do Antiga Terra! Estes são os momentos finais deste encontro. Uma bancada ao rubro para um jogo decisivo. Foi no passado sábado que o grupo desportivo de Trancoso e o clube desportivo de Gouveia mediram forças no estádio municipal da Guarda. Um jogo especial, com as bancadas cheias de adeptos que, em caso de vitória ou de derrota, valeria a pena estar ali a apoiar a sua equipa. O encontro começou equilibrado com os dois grupos a criar jogo. Tanto a equipa do Mr. José Carvalho e do Mr. Márcio Silva tiveram poucas tentativas de golo, o que tornou uma primeira metade do tempo com a bola sempre a rolar no meio campo. Mas o plantel de Gouveia sempre mais atrevido a puxar a bola para o campo da equipa adversária. Já na segunda parte, disputou-se um jogo mais rápido, criando alguns lances perigosos para ambas as turmas. A pito final, 0-0. O campeão decidiu-se nas grandes penalidades, saindo o vencedor, a equipa da Cidade Bandarra por 4 a 2. Trazendo assim para Trancoso o título de campeão distrital da Associação de Futebol da Guarda. O que foi determinante nesta vitória, não só nesta final, como em todos os jogos que nos trouxeram aqui. Muita união, muita força, muito sacrifício, muitos momentos difíceis por ultrapassar, muitos momentos encostados, muito saber sofrer, mas depois de sermos premiados com a vitória. A partir de agora é festejar, recuperar a voz hoje e depois a partir de amanhã é começar a preparar o futuro. Eu disse também que o clube já tinha pensado e que não rejeitava ir aos campeonatos nacionais. Essa é uma responsabilidade muito grande, é um desafio muito grande de representar a Guarda. Queremos tentar ter uma prestação distinta da que tem sido o hábito nas equipas da Guarda, infelizmente. Não que não tenham competência, mas porque a Organização de Futebol Nacional está a ditar isto e vamos tentar preparar um plantel e um trabalho e uma estrutura o mais competitiva possível. Aquilo que eu perspectivava, eu disse que eram dois projetos distintos, porque de um lado estamos nós, e repito, com os jogadores da região e maioritariamente do Conselho Trancoso e do outro lado está um projeto, com todo o mérito, mas que reúne os jogadores de outras regiões, de outras origens, até de outras nacionalidades, com muita qualidade, com muita qualidade e muito bem trabalhados. Agora, eram estes dois projetos que efetivamente estavam em cima da região. E eu acho que é também, eu acho que a nossa vitória é também honrar todos aqueles clubes do distrito, e há-los aí, são muitos, que valorizam, que permeiam aquilo que são os nossos jogadores, da nossa terra, da nossa gente e da nossa região. Depois de uma época atípica, em que todos nós superemos, com tudo o que se passou, e conseguimos realizar todos os jogos à porta fechada, conseguir fazer a final com o público e dar a oportunidade desta festa do futebol no encerramento da época é extremamente importante. E depois, é lógico que nós, direcção, sentimos uma satisfação enorme, porque conseguimos chegar ao fim da época, fazer a época com todos os escalões de formação e de acordo com os regulamentos iniciais. Nas bancadas, os adeptos não deixaram nunca de apoiar a equipa, numa tarde que acabou por ser um verdadeiro espetáculo de promoção à modalidade. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri